RKA4JL Olá, pessoal! Tudo bem? Diversos dos conceitos que você aprende no cálculo multivariável são ideias que talvez você já tenha visto, ou até mesmo aprendido, anteriormente na álgebra linear. Agora, vamos transferir essas ideias para a aplicação em problemas não lineares. Por exemplo, vou te dar uma função, uma função que recebe um vetor bidimensional xy e vai nos dar um outro vetor bidimensional. Esse em questão será arbitrário. E é x mais o seno de y e y mais o seno de x. No último vídeo, falamos um pouco sobre as transformações lineares, algumas ideias da álgebra linear e também como codificar a transformação linear usando uma matriz. E para visualizar isso, temos aqui essa grade e nela veremos como essa função se parece quando transformada no espaço. E é dito ao computador, pegue cada um dos pontos nessa grade azul e, se o ponto for xy, mova ele para o ponto x mais seno de y e y mais seno de x. E é isso que vai aparecer. Nesse exemplo, as coisas ficam um pouco curvas. E tudo isso aqui não é transformação linear. As linhas não se mantêm linhas, não são mais aquelas bonitas linhas de grade paralelas que havíamos visto antes. Elas nem mesmo são espaçadas de forma equivalente, em certo sentido. Tem bem mais informação aqui e isso vai para as funções não lineares ao invés da função linear. E por isso, ser meio complicado, pode ser mais fácil olhar o que está acontecendo se focarmos em um ponto em individual, π dividido por 2 e zero. E se é isso que estamos colocando, x é π dividido por 2. Então, no topo, x se mantém o mesmo, π dividido por 2 e depois o seno de y seria o seno de zero. Assim sendo, o componente x vai se manter o mesmo e depois para baixo, y é zero. Eu vou em frente e escrever seno de π dividido por 2, mas você pode pensar como ele sendo 1. E o que isso significa na transformação aqui do lado? Ao olhar no ponto que é π dividido por 2 e zero, o π que é dividido por 2 é aproximadamente 1,5. Então, vai estar por aqui. Desse jeito, esperamos que mova para o ponto π dividido por 2, 1. Então, isso deve mover verticalmente uma unidade. E se você focar nesse ponto durante a transformação, note que é realmente o que acontece. Só move verticalmente um ponto. E claro, as coisas estão complicadas porque cada um dos pontos estão fazendo isso. O computador está pegando cada um dos pontos e movendo para onde eles deveriam ir. E após ter sido revisado o pensamento na transformação linear e a codificação, com matrizes, algo como isso deve parecer completamente maluco. E para lembrar onde todo mundo vai, você precisa pegar bem mais informações do que somente 4 números. Mas essa função tem uma propriedade bem legal, uma propriedade que lidamos o tempo todo no cálculo multivariável. E ela se chama linearidade local. E o que isso significa? Pegamos nosso esquema inicial e nos aproximamos, dado certo ponto. Então, vamos nos aproximar nesse ponto da esquerda aqui. E esse quadrado na direita superior mostra a versão aproximada disso. E primeiro de tudo, vão ser adicionadas mais algumas linhas de grades. São linhas bem próximas, conseguimos ver pela versão afastada. Dessa forma, podemos ver quando aproximado um pouco mais do que está acontecendo. E agora, quando iniciada a animação, teremos essa caixinha fazendo a aproximação. Siga o ponto no centro. Então, essa caixinha estará se movendo e veremos o que está sendo aproximado. Isso vai seguir o que está ao redor desse ponto durante a transformação. E podemos ver, dentro dessa visão aproximada, ainda não é linear. As linhas estão um pouco curvas ainda, mas parece bem mais como uma função linear, agora que as grades que iniciam na horizontal e vertical estão paralelas e equivalentemente espaçadas. E se nos aproximarmos mais um pouco, para uma caixa amarela ainda menor, novamente, serão adicionadas algumas linhas de grade ao redor, bem juntinhas. Justamente porque quando se move, elas seguem junto e dão a noção do que a função está fazendo. E isso é puramente um método para visualização. Poderia ser colocado pontos, linhas, o que quisesse. E dessa vez, quando for aproximado, mostra o ponto que estamos olhando. E os vizinhos dele realmente parecem como uma função linear. E quanto mais você aproximar, mais vai aparecer como uma função linear. E isso levanta uma questão. Se estamos olhando em algum ponto em específico, no qual será chamado aqui de x sobre zero e y sobre zero. E isso corresponde, de algum jeito, com a transformação linear ao redor. E deve ter algum tipo de matriz 2 por 2 que representa essa transformação linear ao redor do ponto dessa função complicada. Então, a ideia de se aproximar é ao que dizemos para o local. No próximo vídeo, mostramos o que essa matriz parece em termos de derivadas parciais para a nossa função original. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido. E até a próxima!